E a equipe Williams divulgou nesta manhã de segunda-feira a renovação da sua parceria com a Mercedes. A Williams, que já utiliza os motores da Mercedes, ainda não tinha assinado o contrato para usar os motores a partir de 2026. Mas, nesta manhã, foi divulgado pela equipe em suas redes sociais que essa parceria foi renovada. Para relembrarmos, a partir da temporada de 2026 da Fórmula 1, teremos a mudança nos motores da categoria, além de mudanças também na aerodinâmica dos carros. E com essa mudança dos motores, teremos a Audi entrando na Fórmula 1 através da parceria com a Sauber e ela irá utilizar seus próprios motores. E também teremos o retorno da Honda, no qual irá disponibilizar seus motores para a Aston Martin. A Williams, então, tinha outras opções de motores para poder utilizar a partir de 2026 e poderia até fazer igual a Aston Martin e utilizar motores da Honda. Mas, a equipe preferiu seguir com a parceria com a Mercedes e, de acordo com alguns portais, essa parceria vai até a temporada de 2030 da Fórmula 1. Bom, e aí? O que vocês acharam dessa renovação da Williams com a Mercedes para utilização dos motores? Acham que a Williams fez o correto? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no PointF1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau!